Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira impressão. Vocês têm apenas 5 segundos para isso. Já pensaste em seu estilo, em que sua imagem projeta e em que imagem gostaria de projetar? Sou Andréa Mari, sua assessora de imagem e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Conhece a sua gama de cores e os cores que te ajudam a projetar a imagem que você necessita. Conhecendo-te mais, você terá segurança, confiança e boa autoestima. O seu estilo nunca passará de moda. A assessoria de imagem é muito mais do que moda, é um estilo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.